Bom dia Japão, boa noite Brasil. Hoje eu voltei mais uma vez pra dizer que eu andei meio sumida por uns tempos, mas é que minha vida tá muito corrida e eu tava fazendo muita coisa. Hoje eu tô na minha cozinha aqui ó, tô arrumada assim por causa que eu vou no hospital, né? E hoje eu vou pro hospital, não é que eu tô doente, é que eu tô com uma alergia do cafunxô, quem não sabe o cafunxô aqui no Japão é alergia aos fóruns. Então eu tô indo ver o que que é isso e vou me consultar rapidinho e hoje o cenário tá novo, que eu coloquei um papel de parede aqui. Mas é isso gente, tá tudo bem aqui, tô sumida, o meu vida acabou porque só foi uns, eu acho que uns três vídeos mais ou menos, depois eu volto com mais vídeo aqui. Então gente, essa experiência de ficar sem minha mãe por um mês foi muito boa, eu aprendi muita coisa e eu já sei me virar bastante e coisas que eu nem nem sabia, nem pensava que sabia fazer, mas eu sei fazer muita coisa. Então já dá até pra morar sozinha, eu acho que eu consigo morar sozinha e eu tenho essa possibilidade boa de morar morar sozinha aqui no Japão, de trabalhar, de juntar dinheiro, de fazer o meu futuro melhor, graças a Deus. E eu tô pretendendo fazer isso mesmo futuramente. Mas eu quero dizer pra vocês, encorajar você, pra você não desistir jamais e ficar forte, firme e forte nos teus tempos ruins, porque o inimigo ele vem pra te derrotar ficar nos seus momentos ruins, sabe? Mas seja forte, seja firme. Eu cortei a franjinha, mas a franjinha já tá crescendo, eu fiz um tenteadinho aqui rapidão e eu tava aproveitando bastante o tempo aqui pra cuidar um pouco de mim, cuidar das minhas coisas, fazer minhas coisas ficarem um pouco mais organizadinhas, mas também é difícil ficar meio organizado, mas tudo bem. Aos pouquinho eu vou conseguindo me organizar. E é isso, gente, essa é a mensagem de hoje. Se organize, organize sua vida, seja feliz, não deixe que as coisas ruins te abalem, seja forte, seja firme, que as coisas vão mudar e as coisas vão melhorar, basta você acreditar. Não esqueça que o amanhecer do sol são para os fortes, e o atardecer do sol é para os fracos, que realmente eu pensei muito bem sobre isso essa semana, e eu vou dar vira-volta nessa coisa de dormir tarde, de acordar tarde, não tá me fazendo muito bem. Então, por isso que eu também andei sumida por aqui, por causa desses motivos. E... mas agora eu vou voltar, porque eu vou mudar essa rotina, realmente. Tava muito ruim pra mim, eu tava dormindo meia-noite e acordando meio-dia, não dá, né, gente? Então, vou mudar isso. E é isso, gente, já falei demais, ó, beijo pra todo mundo, muito sucesso, muita paz, muita força, e vamos que vamos, a vida é curta, temos que aproveitar tudo que tiver na nossa frente. vídeo, tudo de bom, e um beijo pra todo mundo, curta meu vídeo, comenta e se inscreva no meu canal. Beijo, deixem suas críticas também. Tchau, 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 bye, bye.